Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Editora Tríada e Universo dos Livros apresentam Super Memória! Você também pode ter uma! Uma obra de Alberto Delisola, detentor de dois recordes latino-americanos de memorização. Agradecimentos do autor A Ben Prydemore, campeão mundial de memória em 2004, pelos conselhos e incentivo. A Dominique O'Brien, oito vezes campeão mundial de memória, pelas dicas dadas no Mundial de Memória de 2007. A doutora Ana Alvarez, pelo apoio constante em minha carreira. A doutora Carmen Flores, professora e pesquisadora da UFMG, por incentivar minha iniciação científica. A doutor Lair Ribeiro, grande nome da PNL no Brasil, pelos conselhos e incentivo ao lançamento deste livro. A Edmo Magalhães, por ter gentilmente cedido um dos mapas mentais contidos no livro. A Eduardo Costa, companheiro da MAD, equipe brasileira de memória, pelas incontáveis discussões sobre sistemas mnemônicos e sua aplicação. A Sérgio Monteiro, charman do grupo Uptime Consultants, por acreditar em meus projetos e apoiar os campeonatos de memória. Ao sistema Carrier, de ensino de Belo Horizonte, pelo suporte no começo de tudo. A Valdinez Rodrigues, pela imensa ajuda no início da minha jornada. Esta obra é dedicada a meus pais, minha irmã e a Valéria, meu grande amor e responsável por todas as minhas lembranças mais doces. Prefácio Quando conheci o Alberto, ficou evidente a sua determinação em tudo aquilo que faz. O zelo que dedica em ministrar aulas e o empenho em estimular seus alunos a produzir resultados melhores, levou-o a escrever este livro e disponibilizar estratégias, técnicas e métodos mnemônicos que serão de grande valia quando corretamente utilizados. Os ensinamentos contidos neste livro poderão ajudá-lo a obter melhores resultados ao lidar com informações, conhecimentos e conteúdos que necessitam de memorização imediata. E, praticamente, em toda matéria, isso é necessário. Além do mais, em muitos pontos do livro, o Alberto procurou mostrar, corretamente, o grande valor das estratégias em aplicações do dia a dia. Porém, é necessário lembrar que estas ferramentas são extremamente úteis apenas se utilizadas inteligentemente. Do contrário, se tornarão muletas e perderão a sua eficácia. Ou seja, não é a técnica em si que tem valor, e sim a sua adequação ao momento e ao conteúdo. Portanto, ampliando o repertório de estratégias intelectuais, ao lidar com a informação, você estará, consequentemente, fazendo modificações na estrutura cognitiva, e isso tem um valor inestimável, pois resgata muito do potencial que temos, mas que, em grande parte, continua adormecido. Tenha uma convicção de que este livro irá contribuir para despertar um potencial que você jamais havia pensado existir. O Alberto, com este livro, irá ajudá-lo com maestria neste empreendimento, mas cabe a você implementar isso ao seu cotidiano. Os resultados serão compensadores e farão a diferença em termos de produtividade. Valdinez Rodrigues Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! O que é isso? Tra Blaressed